Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 12 de abril. Ele nunca mais se lembrará. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 34. Quando conhecemos o Senhor, recebemos o perdão de nossos pecados. Nós o conhecemos como o Deus da graça, que esquece os nossos pecados. Que grande regozijo esta descoberta traz aos nossos corações. Quão divinamente esta promessa foi proferida. O Senhor promete nunca mais lembrar-se de nossos pecados. Deus pode esquecer-se? Ele diz que o fará. E está falando sério. Deus haverá de considerar-nos como se nunca tivéssemos pecado. A grande expiação removeu tão eficazmente todo o pecado, que na mente de Deus o pecado não existe mais. O crente agora está em Cristo Jesus, tão aceito quanto Adão em seu estado de inocência. Sim, e mais do que isso. Pois o crente está vestido com a justiça divina. E a justiça de Adão era apenas humana. O grande Senhor nunca mais se lembrará de nossos pecados, a fim de puni-los ou de amar-nos um pouco menos por causa deles. Assim como uma dívida, após ser paga, deixa de ser uma dívida, assim também o Senhor realiza uma eliminação completa da iniquidade de seu povo. Quando estamos lamentando por causa de nossas falhas e pecados, e este é o nosso dever enquanto vivemos neste mundo, ao mesmo tempo, devemos nos regozijar no fato de que tais pecados e falhas jamais serão citadas contra nós. Isso nos faz odiar o pecado. O perdão gratuito da parte de Deus nos torna ansiosos para nunca mais entristecê-lo por meio de nossa desobediência. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas? Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, acesse ministeriofiel.com.br